Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo super especial para falar sobre o anime Boruto, Naruto Next Generations aqui no canal E dessa vez eu vou falar onde você vai conseguir assistir a quarta temporada da série japonesa E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu as três primeiras temporadas do anime Que acabaram de chegar na Netflix, ao ficar sabendo que ele já tem mais de 200 episódios exibidos lá no seu país de origem Veio me perguntar onde conseguiria assistir aqui no Brasil esses episódios que não estão na Netflix E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem curte o anime Pois esses mais de 200 episódios estão todos disponíveis no Crush Hall Inclusive os episódios na plataforma de serviço de streaming estão sendo exibidos aqui no Brasil de forma simultânea com o Japão Já na Netflix, eu acredito que esses episódios chegarão aos poucos, divididos em várias temporadas Então é isso, todos os episódios de Boruto já estão disponíveis aqui no Brasil de forma exclusiva na plataforma de serviço de streaming Especializada em animes Crush Hall E você, já assistiu quantos episódios de Boruto, Naruto, Next Generation? Gostou de todos? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui! Fui!